Música O programa Ciências Sem Fronteiras está com inscrições abertas para a seleção de projetos na área da aeronáutica. Os selecionados vão poder desenvolver as pesquisas em universidades renomadas da Suécia. Ao todo vão ser oferecidas 15 bolsas de estudo, 10 de pós-doutorado e 5 de doutorado sanduíche, em que parte do curso é feita no Brasil e a outra parte na Suécia. O objetivo dessa chamada pública é aumentar a rede de colaboração para o desenvolvimento e inovação da aeronáutica entre os dois países. Para mais informações, os interessados devem acessar o site do Ciências Sem Fronteiras. As inscrições terminam em maio. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Acesse o site do Ciências Sem Fronteiras.